Cortou um pedaço de pau, lançou ali e fez nadar o ferro. Isso aqui, não vou conseguir escrever aqui não, vou botar aí embaixo. Deixa eu voltar para cá aqui, para ficar com... Isso aqui é madeira crua, ok? Essa expressão aqui, que o texto está usando, e cortou um pau e lançou ali, porque esse pedaço de pau aqui, no original, é para trazer o sentido de madeira crua. Madeira crua. Então, o que ele fez para fazer o ferro flutuar? Ele pegou um pedaço de madeira crua e lançou no mesmo local que o ferro caiu. Preste atenção. Quando ele lançou a madeira crua, o pedaço de pau, no local que o ferro caiu, o ferro nadou sobre as águas, flutuou nas águas. O ferro flutuou sobre as águas, quando a madeira foi jogada no local que o ferro caiu. Segundo o historiador por nome de Champlin, que é muito respeitado entre nós, ele disse que o mesmo tipo de madeira crua que está escrito aqui no original, esse pedaço de pau, o mesmo tipo de madeira crua aqui, foi o mesmo tipo de madeira que Jesus foi crucificado nos evangelhos. Você não vai esquecer nunca mais disso aqui. Champlin vai dizer que o tipo de madeira que Jesus foi para o Calvário foi madeira crua, crua, madeira crua, que é o mesmo tipo de madeira aqui que foi achada no local para ser lançada sobre as águas. Quando ele lançou essa madeira sobre as águas, o ferro flutuou. Aí Deus falou comigo. O que Deus falou, pastor? Quando eu li que o tipo de madeira aqui é o mesmo tipo de madeira que Jesus foi crucificado na cruz, tipo de madeira crua, Deus falou comigo. Você quer saber o que Deus falou comigo, sim ou não? Pastor, o que Deus falou com você? Quando ele jogou essa madeira crua aqui sobre as águas, o ferro subiu nas águas. O mesmo tipo de madeira que tinha no Calvário. Você quer saber o que Deus falou comigo? 's, Senhor Deus falou assim. Amém. 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 Ah Espírito Santo, tu estás aqui. Tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui. Oh Espírito Santo de Deus. Tu estás santo, santo. A cruz coloca pra cima. A cruz coloca pra cima. Oh Espírito Santo. A cruz coloca pra cima. A cruz coloca pra cima. Tudo, tudo, tudo que o pecado colocou pra baixo. A cruz coloca pra cima. Tudo, tudo que o pecado colocou pra baixo. A cruz coloca pra cima. 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 Amém. 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 Onde você caiu, a cruz levanta, onde você errou, a cruz levanta, onde você pecou, a cruz levanta, onde você afundou, a cruz levanta.